Olá, está no ar! O programa é em família, eu sou a Aline Barcelos, a psicóloga da sua família e eu espero que esse programa de hoje possa encontrar você aí na sua casa, que você possa se aconchegar aqui conosco hoje, que o final do seu dia, após o nosso programa, seja um final de dia bem tranquilo, gostoso, que você relaxe, pra você dormir bem, certo? E olha, o programa de hoje nós teremos um bate-papo muito gostoso aqui com a Laís Vieira, ela que é a mentora de negócios digitais para mães e ela trouxe uma convidada, ela trouxe uma mentorada dela pra contar aqui pra gente o que ela vem aprendendo com a Laís. Gente, está demais esse bate-papo. E teremos também uma receitinha com a nossa nutricionista Adriane Vida. O nosso programa hoje está demais, eu tenho certeza que você vai aprender muito, vai te inspirar e vai levar você aí a sonhar e a acreditar em si mesmo, combinado? Mas agora eu quero te convidar pra gente refletir junto aqui, um versículo que eu separei especialmente pra você, pra que você aí termine o seu dia tranquilo. Então vamos lá. Eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustenta. Salmo 3, 5. Bom gente, o que esse versículo quer dizer? Você que vai dormir daqui a pouquinho aí, né? É a sua noite de sono, que você saiba que se você tem fé em Deus, Ele te faz repousar, Ele te faz descansar e você pode sim ter uma noite tranquila. Você pode sim, mesmo com problemas, você consegue descansar, dormir e ter um sono reparador. E amanhã você vai acordar porque o Senhor é com você também. Você precisa desenvolver e fortalecer a sua fé. A fé, gente, ela é como uma base do tripé, sabe o tripé, né? Corpo, alma e espírito. Sem a fé, a gente fica capenga assim, sabe? Você fica mancando, você fica mancando, eu digo, na vida, né? Você se torna uma pessoa sem graça, sem força, desanimado. Porque em vários momentos da nossa vida, quem nos salva é a fé. Então, se você faz esse tempo que você não vai aí à sua igreja, ao lugar que você frequenta, eu te incentivo, vá fortalecer a sua fé, alimentar a sua fé, estar mais próximo a Deus. Porque se você entrega as suas preocupações nas mãos do Senhor, você consegue dormir, mesmo com problemas. Eu te garanto, porque eu sou uma pessoa que faço isso. Mesmo ali, em um momento em que eu estou ansiosa, né? Que eu fico assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E aí, será? Eu consigo entregar os meus problemas nas mãos de Deus e consigo dormir bem. Porque eu acredito, tenho fé, que Ele cuida de mim. Que Ele também cuida da minha família. Que Ele está aí atento aos meus problemas também. Então, a fé, ela também traz saúde emocional pra gente. E eu sou prova disso e isso eu posso te comprovar. Então, que você acredite que o Senhor é com você. Tá certo? Bom, e não saia daí que já já a gente volta com um bate-papo muito gostoso, hein? Já já eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.